Olá, amigos do YouTube! Gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, desmontar o ventiladorzinho Arj é aquela desmontagem mais simples para limpeza, para não perder a garantia, tá? Não é para desmontar a capa do motor, não, é aquela desmontagem mais simples, né? Então a gente vai começar pelas travinhas. As travinhas você pode fazer o seguinte, tá? Você pode colocar um durex, alguma coisa aqui para marcar, se você quiser colocar exatamente no lugar certo, o que é bom, né? Mas se não fica uma aqui, outra aqui em cima, uma um pouquinho aqui e aqui embaixo, tá? Aqui assim, mais ou menos por aí. Não precisa ficar perfeitamente, às vezes fica um pouquinho para o lado assim, mas ele fica firme, tá? Só não pode colocar duas muito pertinhas, uma da outra, que daí acaba não ficando legal. Elas tem que ficar um pouco afastadas aí. Então vamos lá, vamos começar com a travinha. Essa travinha, se você tiver dificuldade para tirar ela, você pode usar uma chave de fenda, tá? Vamos ver aqui. Aqui. Então essa é a travinha. Olha lá. Ela tem esse, parece um garfinho aqui, né? E essa parte aqui, ó, você empurra, pode até empurrar com a mão. Se não der certo com a mão, você coloca a chave de fenda, ó, coloca aqui e faz o movimento, ó, puxando para trás, tá? Ou, se você quiser empurrar com a mão, às vezes sai. É, às vezes sai. Tem que guardar, hein? Porque às vezes ela pula, ó, tem que guardar. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que estava encaixada, que você vai empurrar com a mão. Não é os garfinhos, não, é essa parte, tá vendo? Deixa eu ver. Ah, bom, deixa eu tirar aqui de baixo. Eu vou mostrar alguma com a ferramenta, fazendo com a ferramenta do outro lado. Aqui. Então, eu tirei mais uma. Tem uma aqui embaixo. Às vezes você vai fazendo assim também, né? E ela sai. Agora, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Tirar essa daqui com a... com a chave de fenda. Olha lá. Então, essa daqui vamos tirar com a chave de fenda, ó. Vai colocar nessa parte aqui e empurrar, tá vendo? Você vai empurrar, ó. É que eu tô... Eu tô sem ângulo aqui. Que a câmera tá me... atrapalhando. Olha lá, tá vendo? Faz devagarzinho, tá gente? A gente não vai forçar com tudo, não. Então, uma. Aí já foi. Agora só falta uma. Na hora que você for tirar a última, é legal você dar uma segurada na grade pra não cair, tá? Pronto, ó. Pronto, ó. Tirada a última. Deixa eu ver. Então, aqui tá. Então, as gradinhas, as travinhas, né? A grade, ó. Você pode lavar com água e detergente sem problema, tá? Aqui, lavar com água e detergente. A hélice. Muito importante. Gente, desliga a tomada, hein? Se você não tiver tomada, quer dizer, esse é um ventilador de parede, tá? Ele tá no chão, ó. Mas ele é de parede. Ele tá parafusado aqui, tá? Mas ele é um ventilador de parede. Você desliga. Às vezes tem uma chavinha, liga, desliga na parede também pra desligar. É bom não desligar só por aqui. Desliga em outra chavinha também que tiver, tá? Aqui, essa hélice, ela não tem aquele parafusinho, né? Ela não tem aquele parafusinho, tá? Então, se você tiver muita, muita dificuldade, você pode até usar um saca polia. Tem vídeo aí no canal falando como sobre essa ferramenta, né? Que tem que tomar muito cuidado. Se você apertar muito, ela pode quebrar, né? Então, o ideal é ir tirar com a mão, tá? Mas pra tirar com a mão, é bom você usar uma luva, alguma coisa, pra não machucar, tá, gente? Então, você vai pegar aqui, ó, essa parte é a parte mais forte da hélice. Você nunca vai pegar pela pá. Nunca, hein, gente? Por essa parte aqui, só que aqui é a parte de trás. Você vai colocar a mão aqui, ó, e fazer esse movimento com as duas mãos pra ter mais força, ganhar mais força. Você vai colocar aqui e fazer esse movimento. Essa parte da mão vai estar encostada aqui, tá? Então, às vezes, pode machucar por causa da força que você vai fazer. É uma alavanca. É uma alavanca, assim, tá, gente? Vamos lá. É uma alavanca, ó. Você vai fazer assim. Esse dedo aqui, você pode ajudar a empurrar também, tá? Ó, você pode empurrar com o dedão, empurrar com o dedão e ir fazendo a alavanca ao mesmo tempo, tá? Ó lá. Tá vendo? Então, você vai fazendo a alavanca, ó. Ó, já, e precisa fazer força. Precisa fazer força, viu? Por isso que é bom usar uma luva, né? Pra não machucar, tá? Aqui já tá... Tá bem na pontinha, ó. A hélice é a mesma coisa. Água e detergente. Água e detergente. Depois seca. Seca com paninho, né? Agora essa parte aqui é mais... Mais tranquila, ó. Aqui... Aqui a gente... Tem essa parte aqui. Ele não tem aqueles parafusos, né? Que tem alguns e tem parafusos. Ele tem essa parte aqui de rodar mesmo. E é no sentido de desparafusar mesmo. Você vai desparafusar. Segura a hélice. Segura a grade. Segura a grade pra ela não cair, né? Então, você vai desparafusar, ó. É só um pouquinho. Só um pouquinho que anda. Andou um pouquinho, você já pode puxar. Pode puxar que sai. E a hélice... E a hélice... A hélice, não. Tô com a hélice... A hélice tá do meu lado aqui. Eu tô falando hélice, hélice. É a grade, gente. Se a grade não sair por algum motivo, você vai fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? Vai fazendo esse movimento aqui, ó. Suavemente, suavemente. E vai puxando até ela sair, tá? Até ela sair. Então, aqui também, ó. Água e detergente, tá? Seca direitinho, tá? Motor. O motor desligado da tomada, né? Como tem... O fabricante até fala que pode passar um paninho levemente umedecido. Só levemente umedecido. Mas eu prefiro um pano seco mesmo. Um pano seco. Pano seco, né? E dá pra passar um pano seco tranquilamente, tá? Algumas partes daqui, às vezes, não vai conseguir limpar legal. Você pode passar um pincelzinho, tá? Com cuidado. E daí tá tudo certo, tá? Aqui também, passa um paninho. Um paninho seco. Não tem necessidade, assim, de estar umedecido. Mas se você quiser passar um pano úmido, tem que ser levemente. Não pode ser pingando, tá, gente? Não pode ser pano pingando, senão você acaba estragando aqui, tá? E com ele desligado da tomada, hein, gente? Eu não gosto de passar o pano úmido, né? Porque tem aquela história que eu sempre falo. Tem capacitor, passa eletricidade. E fala, ah, mas o capacitor desliga, né? Ele acaba desligando. Sim, mas nem sempre. Não é, algumas vezes já aconteceu de armazenar energia com ele. Então, por isso que eu prefiro passar um pano seco. E o pano seco limpa, limpa sim, tá, gente? É só, né? Mas um pano levemente umedecido, só, aqui também não tem problema. Desde que você não passe aqui na parte do fio dele, tá? Só nessa parte, que já que o botãozinho de ligar dele não fica aqui, fica aqui, então não vai ter grandes problemas. Agora, aqui não, hein, gente? Pano umedecido aqui, não. Só pano seco mesmo, tá? Que aqui passa eletricidade. Então é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do ventiladores. para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos, e até mais!